É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, quanto tempo leva aproximadamente para colher amendoim? Cerca de 120 a 150 dias após o plantio, provavelmente haverá a colheita. Você perceberá que a sua planta irá começar a secar. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.